Se liga em nosso programa que você vai ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em preparação para a Jornada Mundial da Juventude Rio 2013 e a movimentação das cidades por onde a Cruz dos Jovens e o ícone de Nossa Senhora estão passando. É o JMJ que já está no ar. Vamos dar início à contagem regressiva. Falta exatamente um ano para o grande encontro da juventude do mundo com o Papa Bento XVI. Enquanto este dia não chega, os símbolos da jornada estão percorrendo o Brasil. Então fiquem ligados para saber seus paradeiros. Se ligue no mapa. Os símbolos continuam no estado do Mato Grosso. Neste sábado, dia 21, eles partem da Diocese de Sinop, chegando no domingo, dia 22, à Diocese de Juína. Vai ser uma festa da juventude até o dia 24, quando seguem sua viagem para a Diocese de Amontina, permanecendo por lá de 25 a 27 de julho. Na próxima semana darei mais informações sobre a localização da Cruz dos Jovens e do ícone de Nossa Senhora. Então não perca o nosso programa da próxima semana e saiba as Dioceses do Brasil que estarão celebrando a passagem dos símbolos da jornada. A Comunidade Católica Nova Aliança está promovendo o Encontro de Jovens em Belém, nos dias 27, 28 e 29 de julho, com o tema Dê suas férias para Jesus. Eles querem mostrar à juventude que ser jovem não é ser careta, além de incentivar a juventude a participar da JMJ Rio 2013. Mais informações pelos telefones 3233-6772 ou 8010-6025. E quem quiser ir com a Comunidade Nova Aliança para o JMJ Rio 2013, eles estão com pacotes turísticos. É só ligar! Um outro exemplo dos frutos gerados pelos momentos de preparação para a jornada é do Padre Delton, que canta e se emociona com a música Emanuel. No horizonte uma grande luz viaja na história, através dos anos vencendo as trevas, fazendo-se memória, que não se vive, se não se busca a verdade. Um outro exemplo dos frutos gerados, fazendo-se memória, Um outro exemplo da palavra que soa ainda, e da canção sob este céu, para o mundo inteiro, está vivo hoje o homem vero, Cristo entre nós e aqui. E, sob essa mesma luz, sob essa mesma cruz, cantamos a uma voz Emanuel, 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 Emanuel. E da cidade em que derramou, seu sangue por amor, e vem mudando o velho mundo, recomeçaremos, Seguindo Cristo junto a Pedro, renasce em nós a fé, palavra viva que nos renova e cresce em nós. O grande dom que Deus nos deu, Cristo, seu Filho, a humanidade renovada, é nele salvada, é ver o homem, ver o Deus, é o pão da vida, Que a todo homem aos seus irmãos, se entregará, e aqui, sob essa mesma luz, sob essa mesma cruz, Cantamos a uma voz Emanuel, 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 Emanuel. Emanuel, 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 Emanuel In our hearts Da mille strada Arriviamo a Roma Sui passi della fede Sentiamo l'eco della parola Che risuona ancora Da queste mura Da questo cielo Per il mondo intero E vivo oggi l'uomo vero Cristo tra noi Siamo qui Sotto la stessa luce Sotto la sua croce Cantando ad una voce E l'Emmanuel 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 Cantando ad una voce E Manuel L'Emmanuel L'Emmanuel E l'Emmanuel 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 E l'Emmanuel 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 Afirmou Que o hino Terá a cara Da igreja Do Brasil A divulgação do L'Emmanuel L'Emmanuel Semana que vem Nos encontramos Em mais um JMJ Aqui na Rede Nazaré De Televisão Fui! L'Emmanuel 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 Legenda Adriana Zanotto